Beleza gente, aqui é Paulo Pé de Galinha, estamos aqui mais uma vez na casa do Cícero Filando café Trouxemos uma leva aqui de machos Estão aqui, porque nós vamos fazer... Vocês viram que eu limpei o meu galinheiro lá Aí isso aqui vai para a segunda peneirada Nós vamos tirar aqui Vieram seis machos Três New Hampshire e três Wyandotte Prata Nós vamos pegar aqui, o Cícero vai observar Dois olhos clínicos Dois não, quatro né? Cada um tem dois Não é ciclope Quatro olhos vislumbrando esses bichos aqui Analisando bem, para a gente tirar um Wyandotte Prata e um New Hampshire de ponta Vamos tirar desses aqui Ficou os machos lá em casa já As baias já estão sendo formadas E vamos formar, para que isso gente? Também para a gente poder correr atrás da... de uma genética de qualidade Uma coisa também, vão falar, que eu estou com... A gente fica meio injuriado É... esses jargões de internet Todo mundo falando de genética Sem ter genética Né, Cícero? É difícil O povo falando de genética Tratando com galinha poedeira Com galinha comum Essas coisas assim Vão falar a verdade Genética se aplica Para animais sangue puro Né, sangue puro Você faz genética E mesmo assim Nós ainda estamos começando Porque o segundo estágio agora É a gente vai saber É... quem é filho de quem Para fazer a real genética Aí na árvore genealógica Né, é uma coisa que a gente tem que tirar o chapéu Todo mundo fica cheio de mimimi Falando em questão do... Eu falo a coisa do índio combatente Vulgo, galo de briga Né, mas a gente... Uma coisa, a gente tem que tirar o chapéu para eles Eles conhecem Qual animal é filho de qual galo De qual galinha Conhece a genética Né, então a gente tem que aprender Vamos tocar numa coisa assim É... uma certa polêmica Né, que é uma coisa que hoje foi banida Porém, o pessoal cria Conhecendo genética de fato Isso tem que ser falado sim Tá... aí nós estamos vindo aqui E nós estamos aprendendo A conhecer a genética desses bichos Como a gente já está acompanhando em segunda ou terceira geração dos bichos A partir daí você sabe o que você tem em casa e pra onde você vai levar a genética Aí você pode falar em genética Caso contrário, genética é coisa que o pessoal fica falando aí na internet E não tem como falar em tal Aqui ó, eu vim buscar hoje aqui com o Cícero também Esse... Vocês não reparam esse cara feio aí não, viu? Olha só o galo aí ó Que coisa ruim que foi feito cruzamento aqui ó Aham Essa aqui é fruto... esse galo aí ó É fruto do serviço do Cícero Viu? Eu trouxe uma galinha Porque a galinha que eu trouxe pra você até faleceu né Cícero Infelizmente a gente chamava ela da roxinha né Que veio... tinha vindo lá do Luiz Felipe Lá do Rio Grande do Sul mais uma vez falando Né... que Rio Grande do Sul tem que tirar o chapéu pra eles Porque... é onde se tem as exposições Deus queira que a Expo Inter volte com peso Né... esse ano acho que teve Porém foi muito virtual Muito... é... não foi do jeito que era antes né Com público aberto Agora vamos... Deus queira que a gente volte ao normal E possamos ter a Expo Inter de novo Possamos ter os animais sendo julgados E observados como característica de raça Né... porque tem muita gente que faz um trabalho sério aí E traz e procura animais de qualidade Aí ó... galão vai lá Porque eu tô sem galo pras minhas... é... galinhas Hold Island Né... e esse aqui é uma genética compatível Volto a dizer... genética tem que se saber conhecer Os pais têm que conhecer a ave... esse aqui a gente conhece Duas... vamos dizer duas... duas gerações só Né... e vamos trabalhar a terceira geração De aves conhecidas Né... esse galo aqui ó... vai ser pai da terceira geração de aves conhecidas E é um franguinho né... franguinho... não tem espora... não tem nada não... Aí tá com o pescoço dele lá tá todo encanhãozado Lindo... maravilhoso E vai ser trabalhado em... é... linha de sangue lá do nosso amigo Rafael Como é que chama o criatório do Rafael mesmo... Do Rafael... do Rafael... é serro... serro alguma coisa... serro largo... é de... não é... de serro largo... né... Rafael é grande parceiro nosso... e as fêmeas eu trouxe de lá... né... Eu mandei ele daquele galo que você tá levando... Aham... né... Porém... aí você fala... mas você vai ficar só com as fêmeas? Não... Nós temos aqui ó... Aí ó... Que veio do Rafael... Esse também veio do Rafael... Então nós vamos fazer um serviço futuro... de fechar a linha de sangue... Aí eu pego esse menino aqui... Coloco com aquelas meninas que são... cruza do Luiz Felipe... Com a Universidade de Viçosa... Uhum... né... Que saíram aquelas coisas maravilhosas... Agora eu pego esse menino que é por lá do Rafael... Não com muito agrado... porque é gaúcho... né... Gente... ele tá brincando aí ó... É só porque a gente teve... A gente teve a encheção de paciência lá no grupo... Foi os dois... discutindo... Montar da baia daqui a uns dois meses... Aí é coisa de amigo viu gente... Os anos reparam o bichinho... Daqui a dois meses nós temos uma baia aqui montada... Para começar a ovos com Hold Island... E diga-se de princípio... Igual o Cícero falou... Essas galinhas... Que vieram de Viçosa... É de uma genética mais antiga lá de Viçosa... Viu? Bem antiga... É bem antiga... Porque... Aqui... Como é que é? Em Minas Gerais... Infelizmente... A gente veio depois... As Hold Island... Embrapada... Que a gente chama... Né... E essas aqui... Não são não... Essas aqui são... É... Hold Island... Puro... Olha lá o galo... Encrespando com a galinha aqui fora... Hehehe... E essa aqui pelo visto... Deve ser a irmã dele né... Qual? Aqui fora que tá encrespando com o galo ali ó... Parece bastante coelhos... Ó... Aqui ó... Tão vindo... Ó... Essas aqui... Só que essas aí são... Essas aí são mais velhas... Mais velhas um cara... Abra aqui pro galo sair... Atlanticana é foda... A Atlanticana é foda... Aqui... Aquela é a irmã dele... Aham... Mas é de uma a outra... Ela já até... Ela já tá até em... Em postura... Aham... Não é não... Essa aqui não é não Paulo... Essa aqui é uma... Essa aqui é uma... Mestiça da Meralcana... Mestiça da Meralcana? É uai... Tá vendo? Que jeito é ela... Eu tenho duas irmã dele aqui... Fora que já tá em postura... Ah tá... Cadê? Agora que eu vi... Cadê a Crista do bicho? Não tá em Crista não... Essa aqui é galinha de ovo azul do Cícero... Essas duas? Pode ser... Essas duas aqui ó... Dentro da nossa... Do... 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 Do princípio... Eu vou voltar a elas... Aqui ó... Genética consciente... Vou voltar no pai... Porém... Elas já tem linha de sangue aberta... E eu quero limpar... Porque a mãe dessas galinhas... Era uma que tinha qualidade inferior... Em questão... Dilaciado... E em questão... Ela tinha quase que uma cristazinha... Então nós vamos limpar... O... O... Os... Defeitos... Vamos dizer assim... Da mãe... Voltando... No pai delas... Levar... Posso levar as três? Então eu sou Cícero... Eu tinha te pedido duas... Caramba... A mais a gente leva três pra garantir... Tá bom... Tá certo... Não, não... Só isso... Gente... Aí vamos aqui ó... Como... Eu já mostrei lá em casa... Aqui no Cícero também... Já está sendo preparadas... As baias... Para... A futura... É... Temporada... De... De Choca... Né... Aqui ó... A baia dele... De... Guayandot... Né... Essa baia de Guayandot aqui... É prata... O galo é de... De Itaguara... De Itaguara... E as fêmeas são aquelas que eu trouxe... Isso... Tá... Galo de Itaguara... E fêmeas... De... Boa Esperança... Né... Linha de sangue... Abertas... Com as minhas lá... Que... Grande parte... São de Uberlândia... Aí a gente conhece... A origem... Dos animais... E eu estou falando... Né... Isso... Só para... Exemplificar... Aqui... Uma baia... Com... Os... Wyandot dourados... Que estranho... Esse macho aqui... É filho daquele que eu estou lá em casa... Isso... Filho do vermelhão... Irmão... Daquelas galinhas que eu estou levando... Irmão... Dessas que você está levando... Tá... Irmão... Por parte de pai... Que o laciado dele está muito bem marcado... E a mãe daquelas galinhas ali... O laciado dela era meio problemático... Na verdade Paulo... Você está levando aquelas... Porque você está com a... Com a outra lá... E estou com o pai dela... Daquela né... É... Não... E estou com o pai dela... Mas essas daqui também... Essas daqui... Essas daqui também... São irmã dela... Irmã de... Mas aí não são irmãs de... 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 De pai e mãe... Irmã de pai e mãe... Mas você tinha mais galinha no... No... Escondida... Não, não... Eu estou falando que tinha mais galinha... No galinheiro... Por isso que eu acho que não são... De pai e mãe... Olha aqui... Essa aqui... O laciado dela está perfeito... Tá vendo... É outro laciado... Viu... Olha o tanto que essa galinha... Fica bonita no sol... Maravilhoso... Aquelas outras ali... Estão com o laciado mais fraco... Essa também é irmã dele... Aham... Gente... Nós estamos falando... Questão de... De parentesco assim... Mas é tudo controlado... E a gente sabe que já foi... Uma geração... Para abrir... A linha de sangue... Aqui já tem três... Já que não é... Que não tem... Linha de sangue fechada... Já veio de Itaguá... Tem mais um ali dentro... Só estou iniciando... Deixando ela... Iniciar a postura... Eu vou tirar essas duas... Que estão aqui... Que é irmã dele... Para fora... E vai ficar só... Só linha de sangue aberta... Linha de sangue aberta... Trabalhando para o futuro... Olha lá Paulo... O que eu te falei aqui lá... O cinza... Ah... Tá, tá, tá... Esse é de Itaguá... Deixa eu ver... Aqui bateu... O sol aqui... Vamos ver... Ele tem as poedeiras soltas aqui né... Ah... Esse laciado cinza aqui... Veio de Itaguá... Veio de Itaguá... Tá bom... Você vê gente... Que a gente busca... Aves... Em N locais... E... Vamos trabalhando... Né... De forma... Para a gente abrir mais a linha de sangue... Porém... Nós estamos tendo uma desconfiança também... Que mesmo... Essas aves... Que tem... Essas características... E distâncias... Tem... Também podem ter algum parentesco... Porque... O pessoal que trabalha com aves de raça... Estão sempre procurando... É... Melhores animais possíveis... Né... Então... As origens... Mais ou menos... A gente conhece... Os bons criadores... Né... E muita gente busca com eles... Tá... Aí você vê aqui... Na criação do Cícero... Essas aqui são... As Azur... Né... Eles pararam de fabricar Azur... Né... Ô Cícero... A Renan disparou... Essa aqui também... Não fala o nome de firma não, caramba... Essa aqui também... Essa barbuda aqui... Já nasceu nessa casa, né... Essa daí é... Eu fiz a cruza dela de... Azur... Azur com a meralcana... Aham... E vê esse bicho aqui ó... E vê esse bicho aí... Cê vê que... Igual as coideiras azuis... Perna preta... Com barba... Com barba e perna preta... E cristo... E o ovo azul... O ovo azul anil... Né... Aí ó... Azur não tem barba não... Olha ali ó... O que que o Cícero tá julgando... Esse... Aquegalão ali ó... Tá sendo julgado... Na... Nas Azur... Nas Azur... Polêmicas à parte... Mestiça... Mestiça... Tinha melhor o cano... Porém... Ele fica bravo comigo... Porque ele fala que os bichos... A genética saiu lá de casa... E eu fico desvalorizando... Os meus próprios animais... Olha lá... As duas filhas da roxinha lá ó... Que já tão em postura... Ficaram igual a mãe ó... Olha ali no meio ali... Excelente... Olha elas ali... Olha o tamanho... O tamanho que elas ficaram aqui... Olha o tamanho... A roxinha que a gente fala... As... Olha elas lá no meio lá... As Hold Island... Viu gente... Essas são irmã... Daquele que... Daquele macho que você tá levando... Olha como é que elas ficaram... Olha o padrão... Que tamanho de galinha... É... Não vou conseguir dar zoom aqui... Aqui ó... Aquela ali do lado daquele... Que parece... Do... Do Brahma Light... Do Brahma Light... Ó... Essas duas... Aqui no sol que tá batendo... Tá parecendo que as são pretas... Não são não... As são bem escuras... O sol tá julgando contra... A nossa luminosidade aqui... Gente... No mais... Vamos ficando por aqui... Então viemos aqui mostrar... Né... Que de fato... A parceria nossa existe... Não tem negócio de vaidade... Entre a gente... Né... Aqui ó... Esse galo aqui... Vem lá de casa também... E as galinhas... São frutos... Do serviço... Do Cícero... Meio sangue... De um irmão desse galo... Né... Com as galinhas... É... New Hampshire... De... Viçosa... Aqui já é... É... Segunda geração... E tem terceira geração... Aqui também... Viu gente... Então vocês vão... Vendo... Aqui ó... Esse azul aí... Não vai aparecer tanto... É... Parece... Parece... Que eu gosto disso aqui... Tá parecendo branco gente... Mas tá um azul... O... O... Celular trai a gente... Às vezes... Em questão de coloração... Viu... Um azul clarinho... Né... Muito bonito... E aqui ó... Já tá sendo cruzado... Com um macho... Né... De... Também de genética... É... Lá de... Pessoal que cria... Para a Expo Inter... Né... E... Cruzando... Fazendo... A terceira... Ou quarta geração... Baseada... Em aves... Que tem... É... Calibre de exposição... Né... O macho... Eu acho ele maravilhoso... Esse macho... Gosto... Muito dele... Já fez uma temporada... Lá em casa também... E veio pra cá... Né... Aí gente... Vamos... Ficamos por aqui... Qualquer coisa... Fala com a gente aí... Nos... Comentários... Estamos prontos a respondê-los... Voltamos a dizer... Não fazemos venda de ovos... Em qualquer... Assim... De qualquer forma... Né... O Cícero aqui... Ele vende ovos... Em conjunto... Com galos... Que eu vendo lá em casa... Eu vendo um galo... Que tenha a genética... Compatível... Com essa genética aqui... Né... Pra pessoa... Poder fazer um serviço... De aprimoramento... Não é pra cruzar irmão... Com irmão... Porque isso... Não é serviço... Que deve ser feito... Vamos cruzar... Coisa... Com consciência... Vamos fazer... A genética... Da forma correta... Não vamos só... Falar em genética... Igual o pessoal... Fica falando na internet... Não... Vamos fazer... De fato... Com um objetivo... Ok... Então... Vamos correr atrás... Qualquer coisa... Fala com a gente aí... Nos comentários... Estamos prontos a responder... Vamos que vamos... Quem quiser... E estiver próximo da gente... Chamo... Pra gente... Fazer esse trabalho... Junto... Né... E vamos... Colocar... Pra quebrar esse ano... Que a gente está com muita coisa... É... Clareando... Aí... Né Cícero? Aqui... Aqui... É um... Climof... Branco... Que o Cícero está com ele... Aqui... Com as poedeiras... Creme... Com as poedeiras... Creme... Fazendo uma cruz... Aqui... Também... As experiências... Que o seu Cícero está fazendo... Né... Climof... Branco... Com poedeira... Creme... Que está saindo... Caga... Filho... Se fosse... Um... Criador qualquer... Iria falar... Que tudo é a mesma raça... Mas não é... São poedeiras... Cruzadas... Com plimof... Branco... Ok... A gente fala... O que realmente faz... Né Cícero? É... Com certeza... É diferente... Carlos... Colocando uma vinha... Que o menino... Chegou agora... Beleza... Então está aqui... O que eu estou levando aqui... Hoje... Trouxe... Um... Uns bichos... Pra cá... Pro Cícero... Levando alguns... Pra mim... Né... E vamos... Trabalhando... Junto... Em prol... Do crescimento... Da avicultura... Então despede... Abraço a todos... Fiquem com Deus... Falou... Fiquem com Deus... E gente... Qualquer coisa... Falando no comentário... Estamos aí... Grande abraço... Até mais... Tchau...